Oi, espasada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, mas eu tô com uma preguiça hoje. Eu vou fazer um vídeo diferente, Fubá. Eu vou enfeitar aqui os cois de Natal. Vocês mandaram um monte de enfeite pra mim. Eu preciso enfeitar o cenário ainda, que tá pelado, querida do céu. Ninguém nem percebe que é Natal ainda. E eu preciso enfeitar, né, Fubá? Tá numa situação aqui... Ai, eu tô com preguiça, vou ser sincera pra vocês. Eu tava pensando em esconder tudo os enfeites. Eu era que o Papai Noel chegasse, ele olhasse assim... Ai, judiação! O coitadinho não tem um enfeite. Vou até deixar um presente a mais pra ele. Mas daí eu tenho certeza que nessa hora... Alguma rena ia fuçar pro meio das minhas coisas. Daí ela ia falar assim, ó... Tá aqui, Papai Noel. Ele tem sim, ó... Não enfeitou de sem vergonha. Que esse bicho é capaz de fubar. Enquanto o Papai Noel vai deixando o presente... Ele fuça tudo na casa da gente... E abre a geladeira, come as coisas... Remexe gaveta... Nossa, pensa num bicho encardido. Então vou ter que enfeitar aqui em casa. Não vou ter ponto de correr. Os enfeites de Natal estão juntando pelo. Até agora eu não fiz nada ainda. Deixa eu colocar aqui no tripé pra poder enfeitar? Pronto, agora tá melhor. Gente, tá um calor aqui hoje que vocês nem imaginam. Tá na situação que o Papai Noel vai chegar aqui em casa fedendo baixeiro de cavalo. E as rendas vão ficar fedendo aquelas éguas de corrida. Coloquei aqui, ó... Esse tapetinho de crochê que vocês deram pra mim. Poder dar uma enfeitadinha aqui na caixa de papelão. Que eu vou colocar a árvore de Natal aqui em cima. Aí pronto. Perdi a perna da árvore de Natal. Onde que tá agora? Eu tenho que... Arrumar uma árvore de Natal que voa. Porque, ai meu Deus do céu, deixa eu abrir os bracinhos dela aqui. Pra poder tá dando uma enfeitada, né? Eu tenho tanto dó quando a turma pega, corta pinheirinho de verdade pra... Como que fala? Pra fazer de árvore de Natal. Dá dó, né? Porque depois resseca e perde uma árvore. Mas essas de plástico aqui... Tô louca de bonita. Ah não, achei a perninha aqui, ó. Tava ali dando uma vortinha como quem não quer nada. Deixa eu abrir aqui. Gente, esse ano foi o ano que eu mais fiz conta na minha vida. Eu não sei como que eu consegui fazer tanta conta. Olha, se eu pegar os boletos desse ano, dá pra enfeitar a árvore de Natal. Tem boleto de tudo quanto é cor, espécie e grossura. Tá bonita a árvore, tá, né? Não tem que abrir mais. Vou colocar aqui, ó. Nossa, vai tá coxenga. Pera aí. É que dá pra vocês verem lá, ó. Ah, tá bonitinha assim. Não vai ser nada, né, fubá? Vou colocar aqui, ó, certinha. Agora, cadê as bolinhas? Vou pegar as bolinhas aqui. Olha, tem as bolinhas da árvore do ano passado ainda, ó. Vou colocar aqui no meio. Olha essa. Tá até uma perna pra levantar. Vamos por aqui também. As coisas de Natal, fubá, a gente não precisa, é, como que fala? Ficar fazendo tudo certinho. A árvore de Natal, você encaixou a bolinha do jeito que você encaixou, fica lindo. Qualquer árvore de Natal é bonita. Que depois da hora que a luz pisca, todo gato é par. Ficou mais lindo do meu jeito. Vou colocar essa bolinha que vocês deram também. Não é que, como que fala, eu não tô com o espírito natalino. É que o meu espírito da preguiça é maior. O meu não é nem o espírito da preguiça, querida. Ai, caiu lá a bolinha. Pera por aqui. É o encosto da preguiça. Tá feia a coisa. Mas não abre. É a imundície da preguiça que grudou em mim. Vamos ver agora, colocar as bolinhas. Vai encaixar da beirinha aqui, ó. Que eu não tenho lacinho. Não tô com tempo, paciência e nem saúde pra tá amarrando bola. Ai, caiu aqui, meu Deus. Mas vai ficar bonito, fubá. Confie. Vai dar tudo certo. Confie. É igual o homem do banco, né? Ele fala pra gente fazer empréstimo. Fala, ai, moço do céu, eu não vou conseguir pagar. Ele fala assim, vai dar tudo certo. Confie. Assine aí. A hora que você assina, minha querida. Depois é só choro e arranjar de dentro. Se você não pagar, farta, eles dão um tapa na sua cara. Ele arranca carro, arranca casa, arranca suas brusinhas que você comprou. Arranca sutiã, calcinha, arranca tudo, arranca até sua dignidade. Se você tiver, lógico. Que a hora que você vai fazer o empréstimo, o homem dá uma risada que você vê até o dentro do siso dele. Na hora que ele vê que você não vai dar conta de pagar, o homem farta vidrar o zóio e grudar na garganta sua. Vamos aproveitar e grudar o vermelho também. Meu Deus, que relaxa. A hora que eu vi que veio calinha pra fazer o lacinho aqui. Ah! Tem tempo não, fubá. Tô com uma louça lá, querida, pra lavar. Que tá empiada uma por cima da outra, assim, ó. Tá pregoso eu fazer uma árvore de Natal na louça suja empiada. É a árvore de Natal do ano 2000. O lava a louça, o pincho tudo no rio. Pronto, fubá, ó. Já lotei de bolinha. Tá bom de bolinha, que isso aqui não é pé de jabuticaba. Mais bolinha que esse, é só daquele episódio dos chaves que eles pegaram catapora. Agora, vamos pegar uns enfeitinhos aqui, gente. Essa árvore pequena pra tudo enfeite. Pegar mais esse enfeito aqui, ó. Que ele é... Ai, eu não sei direito o que ele é. Mas tá... Meu Deus. Tá mais embramado que o meu cabelo. Isso aqui é só passar no condicionador. Como que faz, Jesus? Pera aí. Ah, pergunte se você desembrama. Pronto, ó. Tá lindo, ninguém diz, querida. Ai, caiu até uma bola. É os olhos dele que tá derrubando bolinha, eu tenho certeza. Daqui a hora que o Papai Noel chegar, vai ficar um arrema aí um pra cair no outro. O que que tá acontecendo nessa árvore? Mas vamos enfeitar o cenário, fubá. Vou colocar o Papai Noelzinho que vocês deram pra mim também. Que tá um trepando em cima do outro aqui, ó. Que eu não consigo saber, na verdade, se vocês tão trepando de desespero, descendo de desrosto. Mas vou colocar aqui. Colocar esse cantinho aqui, ó. Enroscadinho, porque a casa é alugada, não posso tá furando parede. Ah lá, ó. Ninguém disse, ficou bonito, né? Ficou bonito sim. Como que não ficou bonito? Agora, fubá, pegar os outros enfeites e espalhar aqui, ó. Tem esse Papai Noelzinho, ó, que bonitinho. Por aqui. Esse porno pé da árvore. Tem esse Papai Noelzinho aqui que canta a música, ó. Quer ver eu botar pra vocês? Ele rebola que nem a Gretchen. Olha lá. Tá meio rebolando assim, meio de coiem. Que dá a impressão que tá com dor na escadeira, porque a pilha tá acabando. Mas vamos por aqui, ó, que bonito. Tem esse bonequinho de neve aqui também, fubá. Vou colocar o gorrinho dele, ó, pra enfeitar. Tem esse cordãozinho, aonde que eu vou amarrar? Meu Deus. Ó, a fitinha de Natal que eu guardei dos seis durando o ano inteiro, ó. Até as fititinhas que eu guardei, fubá. Colocar aqui, ó, pra dar enfeitadinha no chão aqui também, ó. Fica bem bonito. Mais fitinha lá, ó. Tudo serve, fubá. Tudo serve no Natal. Se o Papai Noel quiser uma coisa melhor, ele que entrega o presente e vai lá no Natal do Shopping Center Norte. Lembra que tinha uma televisão, fubá? Se vocês lembram do Natal do Shopping Center Norte, que parecia uma televisão, já sabe, né, fubá? Tá no grupo de risco. Ó, tem mais bolinho, ó, do ano passado. Vou colocar tudo aqui, fubá. Nem que vira um carnaval do Natal. O Papai Noel chega aqui e não sabe se ele deixa o presente ou dança um samba no meio da minha casa. O nome da escola de samba vai ser Unidos da Rena Tranqueira. Unidos da Rena que não vale nada. Unidos da Rena que se juntar tudo não dá uma. Unidos do bicho encardito. Agora pegar um durex aqui, fubá, pra poder tá grudando. Tem uns cordãozinhos aqui que vocês mandaram pra mim. Vou grudar lá. Tem esse daqui de Feliz Natal. Tem grudar tudo, fubá. Olha lá que bonito. Com muito capricho, com muita vontade e com muita força de querer. Ó, aqui, fubá, tem um monte de papel de presente do ano inteiro que vocês deram pra mim, ó. Então vou colocar do lado da árvore ali, que é pra quando o Papai Noel chegar, ele vê o embrulho ali e ele fala assim, meu Deus. Mas será que vê o Papai Noel antes de mim aqui? Será que é o Papai Noel mais bonito que eu? Será que é o Papai Noel, assim, que deixou um presente melhor que o meu? Então, pra ele perceber que se ele não me deixar um presente, fubá, tem quem deixe, né? Então vou deixar aqui também. Olha lá, ó. Coisa mais linda, querida. Ninguém diz, olha lá o embrulho. Gente, mas tá pior que aquelas arrumações de loja, daqueles funcionários que não recebem, faz tudo na base do ódio. Mas tá bonito, fubá. Assim, o conjunto da obra, você, ó, coloca certinho pra vocês verem tudo nos enfeitos, ó. Conjunto da obra tá bonito. Se você pensar, atenção, focar numa coisa só, numa bolinha torta, num Papai Noel sem pilha, num negócio que tá empelotado, enchei na árvore. Não, mas se você olhar assim, né, ao todo, tá bonito sim, querida. Agora é só tirar uma rama de blusinha de pisca-pisca, você vai ver como que enfeita. Nossa, que pisca-piscão. Enorme, meu Deus do céu. Dá pra piscar daqui até a casa da mãe. Vou colocar lá, você vai ver que vai enfeitar tudo agora. É só dar uma laçada na árvore aqui, ó. Em liano, em liano que vai ficar bonito. Alá, que chique! Deixa eu apagar a luz pra vocês verem. Olha, fubá do céu, ninguém diz. Deixa eu arrumar aqui que caiu uma bolinha. Ai, adorei, fubá. Ninguém pode encarvar. Depois eu dou mais uma arremessida, alguma coisa agora. Tenho que ir lá pôr minhas guirlandas lindas que vocês deram de presente pra mim. Tem que pôr lá na porta. Ai, meu Deus, tava pensando aqui, fubá. Eu não posso furar a porta porque a casa é alugada. Como que eu vou prender essa guirlanda ali agora? Bom, enquanto eu vou ter na ideia da guirlanda, gente, eu vou trocando aqui as capas da almofada pra colocar as almofadas de Natal. Como que eu vou fazer com a guirlanda? Olha, a vida da gente que aluga a casa não é fácil. Olha, uma hora dá um desespero, um loucurão de mim, gente. Eu sou capaz de furar essa casa inteirinha aqui. A hora que eu for mudar dela, ela vai estar com as paredes mais furadas que tábua de pirulito. Imagina, só se eu bater uma foto da guirlanda e grudar na porta, escrever debaixo um bilhete, né, pros curiosos. Coloquei só a foto da guirlanda por causa de São Pedro, pra não estragar a minha guirlanda com vento, sol e chuva, porque ele é capaz de guardar a guirlanda aqui. Nossa, que delícia, eu lavei. As almofadas, tá tudo cheirando amaciante. Olha que bonitinha, fubá. Puro Natal. Essa aqui tá cheirando sunga de atleta, pra não falar cueca de mascate, né, tem que lavar. Deixa eu trocando aqui. Credo, gente, vocês falam muita besteira demais, sabia? Tem hora que amanheço pensando assim, eu vou parar de andar com aquela turma que honraça pra falar besteira, eu sei. Eu não sei, né? Da onde vocês saíram, querido? Vocês falam que eu que sou influencer, mas vocês que é influencer. Vocês influenciam eu falar essas coisas, sabia? Eu tava quieto no meu canto, vieram vocês me influenciaram a falar essas coisas. Se eu for preso um dia por causa de alguma coisa que eu falei, eu falei, policial, não é eu. É umas vândalas que assistem o meu canal. Prenda elas. Pronto, tá tudo coisado aqui. Deixa eu arrumar agora, fubá, já mostro pra vocês. Como que eu vou fazer agora o layout do negócio, né? Ai, que chique layout, vocês viram? Não sei da onde que escapou essa palavra da minha boca. Tá vendo? Eu não ando só com vocês, não, barraqueira. Eu ando andando com as mulheres chiques também, querido. A porta de boutique. Mentira, vocês são as melhores. Pera aí. Olha lá, que fin... Gente! Olha que finíssimo. Meu Deus, ninguém diz. Por um sofá de Natal, vou me sentir a Marilyn Monroe aqui, minha querida. Só esperando ganhar um presente do deputado. Se ele não bater os olhos, pensar que é a loira do banheiro, né? Agora eu tô pensando aqui como que eu vou fazer pra prender aquelas guirlandas na porta. Eu tô fuçando aqui as gavetas, as coisas de... como que fala? De ferramentas. Vocês são assim também que vocês começam a fuçar as coisas pra ter ideia? Falando em ideia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fiquei pensando agora aqui, acabei de ver minha faca. Uma faca aqui que não corta nem cobrero, querido. Do céu, não tem mais corte. Que fim que deu os homens que passavam buzinando e afiando faca na frente da casa da gente. Lembra, gente? Que eles vinha com um carrinho? Fazia um barulho e foi... Daí a gente saía e eles afiavam as facas da gente. Que fim que deu esses homens que não vieram mais afiar faca? Eu não vi nenhum mais na frente de casa. Ai, vocês viram o cenário aqui, ó? Colei os quadros. Eu vou colar todos ainda, mas eu tô colando com o tempo. Mas voltando, que fim que deu esses homens? Alguém veio afiar minha faca? Como que eu vou prender lá a guirlanda, Jesus? Ah, mas já sei, gente. Passei a tarde inteira matutando como que eu ia fazer. Daí eu fui lá na mãe e fui comer as coisas. Fui encher barriga. Que de barriga vazia que a gente não tem ideia. O problema não é que eu não tava criativo. O problema é que eu tava com fome. Então o que que eu pensei? Peguei aqui uma linha e uma aguia e vou costurar ali, ó. Naquela fitinha do negócio, pendurada na porta. Que, né? Nós que fomos nascidos e criados nessa cestinha aqui, ó. Você lembra dessa cestinha, Fubá? Eu sei que vocês lembram. Quem deu risada porque lembrou, por gostar. Não tem nem dentro uma hora dessa. Então eu vou costurar ali, Fubá. Né? Porque depois fica mais fácil. Não estraga a porta, não estraga nada. Esse menorzinho eu vou costurar aqui em cima, ó. Só dá dois pontinhos que já segura. Olha lá, ó. Ninguém disse. Só pra porta não passar em branco. E agora, esse maior aqui, ó, dá pra prender. Olha, eu no meio do Natal. Vou prender com... Como que fala com esse negócio aqui? Com alfinete de prender fralda. Que da época da minha primeira fralda que eu tive. Foi há 84 anos. Não, mentira. Mas eu não sei da onde eu achei esse aqui, mas eu vou prender com esse. Fica mais fácil ainda depois de tirar. Só passar aqui no mariozinho dele, ó. Deixar o santinho no meio, que daí aparece as guirlandias e aparece o santo. Pera aí, que tá prendendo. Olha lá, ó. Ninguém disse. Gente, olha. Presta atenção pra vocês verem. Parece porta de casa de ricos, gente. Se o vento não levar tudo, né? Se São Pedro não bater o zóio, ficar meio irritado, fazer voar tudo no vento. Que ele é capaz. Vai, adora aí. Olha lá, ó. Salva o Natal. Eu não duvido se alguma rena também pegar e não pendurar assim, ó. Que nem aquelas crianças bagunceiras. Quando a mãe vem visitar a casa da gente. Que só falta pendurar na luz. Não pendura pra que não alcance. Eu não duvido que esse bicho é capaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Se chegar mais algum enfeite de Natal, eu vou adicionando aqui. Nem que fique igualzinho a loja da Mesbla. Não tem problema. E fica bonito, né? Adorei enfeitar a casa. Comecei com preguiça. Terminei com preguiça também. Que eu vou falar pra vocês que eu tô corajoso. É mentira. Mas tem várias coisas pra fazer hoje ainda. Mas o importante é que o Natal tá enfeitado aqui, né? Não há rena que possa falar de mim, querida. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês verem. Deu olhadinha, fubá. Como quem não quer nada. Aqui do lado também tem dois vídeos pra vocês verem. E sorria sempre, fubá do céu. O mais importante do Natal é você pensar no seu próximo. Você pode, de repente, não ter o enfeite. Ou ter enfeite. Mas de nada adianta você não pensar nas pessoas. Então pense, fubá. Eu não tô falando pensar mais. Eu não tô falando pra você ajudar, viu? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.